E aí galera de Buenas, eu sou a Luisa Parente, sejam bem-vindos pra mais um vídeo neste canal E galera, não sei se vocês estão acompanhando aqui o canal assim direitinho e tal, pra vocês verem Ai, o que foi dessa? Mas pra quem não sabe, eu fiquei meses e meses na mansão dos youtubers com a galera e tal E aí eu voltei pra casa, fiquei um pouquinho aqui com a minha mãe Só que apareceu um outro projeto que foi o nosso filme, gente, nosso filme que vai lançar logo menos Em que a gente ficou na ilha gravando e afins A nossa gravação na ilha foi de 15 dias, mas eu fiquei mais 10 dias em São Paulo depois Lembra que eu fiz a gente de volplastia, que eu fiz as tatuagens, que eu fiz tudo aquilo Aliás, gente, eu estou de moletom E tá um calor, eu juro, eu tô derretendo aqui Daqui a pouco eu vou derreter e ninguém vai entender nada Não, filha, sério Porque tá calor e eu tô de moletom, porque eu não quero que a minha mãe veja a minha tatuagem assim Tipo, porque apareceu um momento emocionante Porque a gente tá, tipo, há um mês sem se ver E a gente tava há quatro meses sem se ver Então meio que, tipo, é muita saudade acumulada, sabe? A gente acabou se vendo nesses meio termos Mas é praticamente, tipo, seis meses sem conviver com a minha mãe, sabe? Por conta do meu trabalho, eu tô seguindo o meu sonho Eu tô indo atrás das coisas que eu quero Infelizmente, eu preciso ir direto pra São Paulo E eu moro em Santos Gente, que grito é esse? Do nada um grito Vocês ouviram? Vocês ouviram um grito? Alô? Dá muito medo, né? Estou indo atrás do meu sonho, gente Infelizmente, esse meu sonho, né? De ser youtuber De crescer cada vez mais Exige que eu vá viajar muito Por conta dos trabalhos, dos projetos, enfim Aliás, daqui a 15 dias eu vou estar viajando de novo Pra um novo projeto muito legal Muito, muito, muito legal mesmo Então é isso, gente O meu trabalho faz eu ficar longe da minha família Mas eu voltei pra pelo menos ficar um pouco aqui do lado da minha mãe, gente E eu tô muito animada pra ver ela Pra ver o Leopoldinho Então bora subir lá Que a gente vai reencontrar juntos, né? Porque vocês também estão muito tempo sem ver minha mãe Vamos reencontrar juntos a minha mãe e o Leopoldinho E, gente, minha tatuagem tá aqui, ó Vou mostrar pra vocês Minha mãe ainda não viu, gente Desde que eu fiz, ó Só que eu acho que eu não vou mostrar nesse vídeo Eu acho que vai ser um vídeo mais emocionante hoje, né? Mais amor e carinho Eu tô emocionante Agora eu vou ficar bolada Se eu chegar lá na minha casa Em vez dela me abraçar Falar que tava com a cidade e me falar O que é essa tatuagem aí? Mostra essa tatuagem Porque eu acho a cara dela, gente Ela tá me mandando mensagem Desde que eu fiz a tatuagem, assim, ó Luísa, eu não acredito que você fez isso Você tatuou uma cobra Sendo de, gente, que cobra um animal, entendeu? As pessoas são muito preconceituosas com a cobra Tadinha da cobra Ó, bullying, né? Mas, enfim, já se inscreve no meu canal Que tá tendo vídeo todos os dias sem falta Deixa o like Me segue no Instagram, que é arroba Luísa Parente Que lá tem muitas coisas no meu Instagram Posto meu dia a dia tudo lá Tudo dia lá Apareço lá com aquela cara de tocha E, gente, eu tô sem mala nenhuma Aleluia Porque eu deixei na portaria pra ser desinfectada Que toda vez que volta de viagem é isso De deixar a mala na portaria pra ser desinfectada Então bora lá Colocar aqui a máscara Enfim, agora eu vou subir lá no elevador E bora lá Tô aqui no elevador, gente Quase derretendo de calor Olha esse meu molecãozinho de ET Eu amo E olha como eu tô, gente Tô parecendo que eu tava... Sei lá onde Que eu gosto de viajar bem confortável Tô com uma roupa bem larguinha Acho chique Tava com saudades desse hall, gente Olha aqui o sapatinho O sapatinho do meu pai Do meu pontinho e da minha mãe Fofos Olha, eu tô ouvindo a voz do meu pontinho, gente Bater na porta Meu pontinho tá gritando Meu Deus do céu Então bora lá Ih, gente, a gente não tá indo Será que minha mãe tirou a minha digital? Minha mãe não me quer mais em casa, gente Fui expulsa Gente, agora embaçou Acho que eu vou mudar o título do vídeo Por fui expulsa de casa Porque não tá conseguindo aqui Vou bater na porta Vai Quem é? Olá, darling Oi, amor Tô com saudades Ó Tá sempre fazendo surpresa, Cora, né? Tô com saudades? Muito, amor Muita O que você tá gravando? Vlog? Ai, entra, como é que você tá? Cadê suas malas? Tá lá embaixo pra esterilizar Ah, tá Vai, me conta tudo Como é que foi lá na ilha? Foi muito legal A gente acordava quatro horas da manhã pra gravar o filme Ai, jura? A gente acordava muito cedo, juro Tô puxado Ai, que saudade Ai, minha mãe Vai, me conta tudo, tudo Tudo, 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 tudo Leopoldo, olha que chegou, ó, filho Amor Amor Que saudades Que saudades Que saudades Tão saudades de mim, amor Tô Tão beijinho Ai, meu olho todo lacrimejento Ai Amor, você é tão gostoso Eu nunca mais vou me separar do Leopoldinho Leopoldinho, eu vou levar você junto na viagem comigo Você quer ir junto? Não Mas você tá com saudades de mim? Tô Você tá ainda? Tô Então vamos matar a saudades Vamos matar Hoje vamos ver Desenho na televisão juntos Jogar videogame juntos Videogame eu topo Meu Leopizão também Você topa, então? Lembra daquele do Pato Donald's do Gorila? Lembra, amor Lembra Tô com saudade Gente, olha meu bebezão Gente, pra quem não sabe Pra quem é seguidor novo Esse daqui é meu irmãozinho, Leopoldinho E faz muito tempo que eu não gravo vídeo com ele Eu adorava gravar vídeo com ele, né, amor? A gente não gravava muito, deixa eu falar com eles Eu só fiz 6 anos É, e você já fez 6 anos de idade E agora a gente vai gravar muitos vídeos legais, né? É De games De... O que mais? De cozinha Cozinha, de... De várias coisas Então vem aqui me dar um abraço, do Poudinho De 0 a 10, quanto tava saudades? 10 Ah! Te amo Lilia, a gente foi esse tempo todo dormindo no seu quarto Sério? É Mas eu senti que o Lobo não tá com tanta saudade de mim Por quê? Dormi no seu quarto Por quê? Deixando a beca no seu quarto É muito legal O que ele fez? É muito legal dormir na sua cama Eu ouvi ele falando que ele deixou meleca na minha cama Brincadeira Deixou meleca? Filha, você não vai mais embora, né? Só daqui a 15 dias eu irei Só? Daqui a pouco Ah não, você vai ficar um mês no mínimo Não, mãe Eu vou desistir, mãe Não vai, eu vou grudar e não vou desistir 15 dias dá pra matar a saudade, não dá, gente? Não, já grudei Gente, olha Os peixes novos Explica pra gente o nome dos peixes, vai Darwin Qual que é o Darwin? O Darwin é esse O mais laranja ou menos laranja? O mais laranja Esse é o Marley E o Nemo morreu Como assim? O Nemo morreu Você nem viu direito esse Nemo Tinha outro? Tinha Morreu ontem Enfim, gente, esse foi o vídeo Nós estamos morrendo de calor aqui Tô falando com CC Filha, aí você tá bem, não tá resfriando Por quê que você tá com esse moletom? Porque tá frio Tá frio? Tá mó calor lá fora Por que que você tá com esse moletom? Cuda Que moletom? Ah, por que que você tá de moletom? Porque eu acho mais estiloso Luísa, tira o moletom Eu quero ver o seu braço O que que tem no meu braço? A tatuagem Você ouviu? Como que ela pode ensar? Luísa, agora para o vlog E tira o moletom Que eu quero falar com você Calma Vamos com calma Vamos com calma Ai, gente, eu tava com saudade de você Eu te amo Você é minha mãe Eu te amo Tava com saudades Eu também, filha Tira o moletom Tá muito calor Leopoldinho Como você sabe da minha tatuagem? Porque eu vi Você viu aonde? Eu vi no FaceTime FaceTime? Mas eu nem te mostrei Eu vi os stories Você viu nos stories? A mamãe tá furiosa, Luísa É sério? Mas como que vocês viram? Se prepara Mas como que vocês viram nos stories? Na internet Do telefone da mamãezinha Entendi, então Mãe, mas é isso Eu vou pro meu quarto, tá? Eu já tô indo Diga esse moletom Tá bom Enfim, galera Esse foi o vídeo Fui super bem recepcionada Agora estou um pouco Com um borrinho na calça Talvez eu tenha dado uma cagadinha na calça Sem você Mas é isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, gente Do nosso reencontro familiar Super agradável Com esse clima Ótimo de final Minha mãe vai vir aqui no meu quarto Me obrigar a tirar o moletom Mas é isso Eu queria mandar um beijo Pra vocês Deixa o like Se inscreve no meu canal Me segue no Instagram E é nóis Falou Um beijo E tchau